Há 96 anos perdíamos Lênin, o principal líder da Revolução Russa de outubro de 1917, o cara que ousou substituir o poder do Kizá, o rei, pelo de conselhos de operários, soldados e camponeses, os soviéticos. A Revolução foi traída, mas Lênin, pelo exemplo e pelos escritos, é eterno. Quem escreveu isso, quem fez essa belíssima homenagem, foi a professora de História e deputada pelo PSOL, Talíria Petroni. Essa é uma das minhas brigas quando eu fiz faculdade de História. Eu queria saber até quando meus companheiros professores de História vão fazer essa desigualdade entre os líderes socialistas, comunistas e marxistas podem e os de direita não podem. Porque ao meu ver é o seguinte, ou você concorda com todos eles, ou você discorda com todos eles. Já começa por aqui. O cara que ousou substituir o poder do Kizá, substituiu não. Ele matou o Kizá. Ok? Começa por aqui. E outra coisa, ele transformou a Rússia em um campo de concentração. Exterminando aqueles que não seguiam as suas regras. Então, não faz sentido um professor de História... Chegou a minha vez para falar isso, né? Eu brigava tanto com quem falava isso para mim. Vamos lá. Mas não faz sentido um professor de História homenagear um genocida. Não faz sentido. Ok? Aí, no início da semana, o ex-secretário da Cultura, Roberto Alvim, fez menção ao nazismo. Numa quase peça de teatro. E todo mundo veio em cima dele. Principalmente a esquerda, a resistência e a rede progressista. Agora, temos uma deputada do PSOL, esquerda, fazendo essa linda homenagem a um comunista marxista. E aí? E aí? Qual vai ser a resposta da esquerda, da resistência e da rede progressista em relação a esta postagem? Vou ler aqui algumas respostas de alguns seguidores aqui. Não sei se são seguidores dela. Alguns tweeters que colocaram aqui em resposta a postagem dela. Gabriel Ascioli. O sangue de milhões de inocentes corre nas mãos de vocês, comunistas assassinos. Comunismo é crime. LH Sesso. Lênin não matou milhões? Aí a Thalira Petroni respondeu. Não. Aí em seguida ela fez outra postagem. Vamos lá. Compararam absurdamente Lênin a Hitler. Lembro. Liberais, sociais-democratas e conservadores estavam do lado da Guerra Mundial, com 10 milhões de mortos. Enquanto Lênin defendia paz, pão, terra. Cara, olha, não dá pra entender. Não dá. Não dá pra entender esse pensamento de alguns professores de história, filosofia. Meus companheiros de cadeira que, sabe, estudam tanto e distorcem. Continuando. Após a vitória da Revolução, assinou o Tratado de Paz para o povo. Hitler era guerra. Ela quer passar aqui uma imagem de que Lênin era só paz e amor e terra para todos. Pelo amor de Deus. Vou aconselhar aqui pra você, olha. Era dos Extremos, de Eric Rubensbaum. Aqui, olha. Tá? Maravilhoso livro pra senhora ler. Tá precisando. Tá precisando. Em resposta aos seus Twitters, o youtuber e policial militar Gabriel Monteiro comentou o seguinte. Respondeu o seguinte. Essa galera não tem amor no coração. Lênin não foi mero assassino, foi genocida. Seu exército matou milhões de pessoas confiscando comida. Perpassa os limites da barbaridade. É a mesma que condena policiais quando, defendendo a sociedade, matam um bandido. Não é verdade? E você? O que você achou disso? O que você achou da excelentíssima deputada do PSOL? Talíria Petróleo defender e encher o peito de orgulho de Lênin em seu Twitter. O que você achou disso? Coloque aqui seu comentário, sugestões, críticas, opiniões. Vamos debater, vamos conversar. Se curtiu, deu like. Se não curtiu, deu deslike. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, se Deus me permitiu fazer mais um vídeo. Um abraço, um beijo e fui. E até o próximo vídeo, se inscreva no canal.